Olá, bom dia pessoal do YouTube, quem nos fala é Ricardo. Estamos no domingo frio, desde quinta-feira tá frio pra caramba aqui. Nossa, tô com três blusas, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Agradeço a todos por estarem assistindo os meus vídeos, a estarem participando do canal. Compartilhem as informações, deixe seu like, deixe seus comentários que irei responder a todos. Um deve estar pensando que, antes de eu ir pro assunto, é que, ah, mas ele fala muito de projetor chinês, ele não gosta de projetor chinês ou coisa assim. Não, não é que não gosta. O meu tem o Xiaomi e tem o Vavai, os dois são chineses, são ótimos projetores, só que a ênfase que eu pego e bato o martelo em cima é que você tem que ter garantia. Se é projetor chinês, você tem que ter garantia. Todo tipo de material que você for comprar tem a garantia. Porque você pode cobrar peças se, por acaso, você tiver algum tipo de problema, né? E fugir tanto de importação. Às vezes, tem muitas empresas que vendem aqui no Brasil, só que se você for procurar peças, você vai ter que pegar e importar e você vai ter que ficar sem o equipamento pra poder esperar até chegar essa peça pra poder estar arrumando. Então, compre de locais que, mesmo que for mais caro, mas que você tenha peça sobressalente e a pronta entrega pra você estar trocando. Você tenha uma garantia que você tenha uma assistência técnica. Agora, vamos ao assunto do dia. O pessoal que quer montar seu home cinema e pensa, ah, compensa trocar uma televisão pelo projetor? Bom, vamos ver assim. Primeira coisa que a pessoa tem que saber é a condição financeira da pessoa. Eu sei que se eu pegar um projetor mais barato, mais em conta, eu vou ter que pegar e ter um ambiente que seja mais escuro, porque ele não vai ter tanta luminância assim, a não ser que for um projetor usado com garantia, aí sim. E vou ter que ter alguma plataforma, se por acaso eu utilizar Netflix, se eu utilizar Amazon Prime, se eu for utilizar no Churro, Funimation, Paramount e assim por diante, eu vou ter que ter um Fire Stick, um Apple TV, um Roku, pra poder estar ligando nele. Outras coisas que eu falo pra pessoa é que a pessoa vê muito vídeo na internet, o pessoal testando projetor no escuro, é um erro. Um teste no projetor não faz no escuro, faz no claro. Por que faz no claro? A pessoa que vai comprar esse projetor, ah, no escuro vai estar beleza, nossa, vai estar uma maravilha, só que e o ambiente da pessoa? O ambiente que a pessoa, que o youtuber está testando no escuro, é propício para ele, mas não quer dizer que é o mesmo do ambiente que a pessoa vai estar, colocando esse projetor. A pessoa não vai ter uma sala totalmente escura, ou ela vai ter uma cortina blackout, pra poder estar pegando e deixando o ambiente escuro. Então, teste no claro. Veja vídeos que o teste está sendo no claro, com luz ambiente, com luz artificial. Aí sim você vai poder tirar suas conclusões de imagem e de cores. Se você ver que o teste está sendo no claro, e que suas imagens e suas cores estão visivelmente boas, então no escuro vai estar em excelente estado. Dificilmente de você pegar um projetor e testar no escuro, só que quando você vai chegar na sua casa, você foi, comprou por impulso, chegou na sua casa, você vai ligar ele, no claro, você não vai ver imagem nenhuma, vai ser imagem lavada, vai ser imagem quase apagada. Isso vai tirar o ânimo que você teve de estar montando o seu home cinema. Então, faça esses tipos de testes, tá bom? Vejam vídeos a qual estão fazendo o teste no projetor, no claro, não no escuro. Escuro é mil maravilhas, mas a gente tem que ver no claro. Outra coisa, a gente sabe que televisores, a gente tem, vai, a maioria das casas tem projetores 55 polegadas, 65 polegadas, porque baixou os preços. Se eu quero televisores com imagens melhores, tipo os QLED ou os OLED, que para mim é impecável, só que o OLED tem que tomar cuidado com o Burning. Eu tenho uma TV OLED C7, não, B7 de 2017, e ela tem um pequeno Burning nela. As de 2021 também possuem Burning. Então, assim, a LG não dá garantia para Burning, tá? O que é Burning? Seriam aquelas gravações que ficam na tela. Mesmo com escalonamento de pixels, ou com coisas assim, você fica ao risco dos Burning. Pode contar, eu vou assistir uma emissora de televisão que o logo fica no seu lado esquerdo e direito, tanto faz, e fica ali, se eu for assistir 8 horas por dia, se for assistir 6 horas por dia, não importa. Que ele fique fixo, eu posso ter o risco de aquele logo, quando pegar e desligar o meu televisor, ele fique gravado na tela, não sai mais, tá? A minha TV, uma minha B7 OLED, ela tem o Burning de um botão de play, né? O botão de play simplesmente ficou gravado ali, na parte de baixo, só que quando eu vou assistir meus desenhos, meus filmes que possuem a legenda, atrapalha, dependendo da cor, não é Burning, é aqueles graves, né? Que marcam a TV de formas escuras. O meu aparece mais na cor vermelha, ou na cor laranja, mais incomoda. Então, assim, os prós e os contas, se eu tenho uma televisão que seja maior, que é uma tela maior, de 77, 83 polegadas, que eu acho que é o máximo que temos no Brasil, não sei, uma, é o preço, é caro, dois, manuseamento, ela é pesada, ela é desajeitada, além de ser a tela grande, você vai precisar de duas, três pessoas ou mais para poder estar colocando em cima do seu rack. E você vai ter que ter um rack, vai ter que ter um rack, um móvel próprio para ela. Ah, eu vou colocar na parede, suporte, não sei se existe suporte para um televisor desse tipo. Ah, mas eu vou ter imagens melhores do que um projetor? Se for LED, que é LED, sim. se for uma LED normal? Não, vai ficar pare a pare. Eu vou ter HDMI 2.1? Vai. Eu vou ter as tecnologias VLS e assim por diante? Vai, você vai ter dependendo do seu televisor que você for colocar. Só que é um televisor desajeitado. Você vai precisar do mesmo Fire Stick, do mesmo Roku, Apple TV, para colocar na sua televisão se você for colocar aplicativos Android, a não ser que sua televisão for Android. Você pode estar baixando ele no Google Play, Google Play Store. Projetor. É pequeno, se for tanto longa distância como curta distância, como ultra curta distância, são pequenos. se você tiver Android já embutido, você pode abaixar seus aplicativos nele. Se ele não tiver, você vai ter que comprar o Fire Stick, está fazendo a instalação direto para ele. Se for de outra curta distância, você só pega um rack, qualquer tipo de rack, você coloca em cima e pronto, já está na sua parede. e você tem margem de 100, 120, 150 polegadas e assim por diante. Então, assim, o preço que você vai pegar, vou falar dos tops de linha. Eu sempre jogo para cima para vocês verem o que pode ser mais para baixo. Se você ver que o que eu estou falando, dos tops de linha, é compatível com o que você está pensando em adquirir, então, todo o pessoal que não tem aquela verba que possa estar adquirindo esses tops de linha, com certeza, os intermediários ou os mais básicos vão estar suprindo também. Se eu pago no top de linha, exemplo, o Xiaomi, se eu pago no Fengmi, que vai me sair 17 mil, 18 mil reais, que é o mesmo preço de uma televisão de 65 polegadas e eu tenho uma tela desse ultra curta distância de 120 polegadas e eu posso movimentar ele, eu posso pegar e estar colocando um rack normal, não preciso comprar um rack específico para aquele tipo de televisor, eu vou ter uma comunidade também de gastar menos energia elétrica, por quê? Vou dar um exemplo, o Xiaomi é 250 watts que ele consome, um 4K consome 410 watts, uma televisão OLED de 55 polegadas consome 365 watts, uma televisão de 65 polegadas consome 450 watts média, esses são valores médios de potência que eles consomem, eu vou consumir menos energia, eu vou ter tela maior e vou ter qualidades semelhantes à de uma televisão, só que, se eu for comparar um projetor Full HD, Xiaomi, ou até mesmo um 4K com uma TV de OLED, se for para jogos, eu não posso comparar, por quê? A TV, OLED e QLED são 2.1, tem as tecnologias voltadas para os games da nova geração, Playstation 5 e Xbox Series, projetor não, o máximo que ele vai ter é tecnologia voltada para a geração anterior, Playstation 4 e Xbox One, por quê? eles são HDMI 2.0, eu não conheço projetor com HDMI 2.1 até o momento e acho que nem tem, então assim, fica a dica para o pessoal, né, comentem aqui, comentem o que vocês acham, o sorteio ainda está valendo do projetor a 5 mil usuários, venha no card, né, os vídeos anteriores, aguardam vocês no próximo vídeo, até mais.